Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Olá! Para você aprender a tocar um dia de domingo do Tim Maia com a Gal Costa precisamos de seis posições, que vai ser o Ré o Lá adicionou o dedo aqui na segunda corda temos o Fá sustenido menor o Mi menor o Si menor com sétima, em que vamos segurar todas as cordas da casa 2 que se você preferir pode fazer ele com uma pestana na casa 2 tanto faz, dos dois jeitos, é o Si menor com sétima e por fim o Sol nessa versão vamos tocá-la no ritmo lento que é baixo, baixo, cima, cima, baixo e a gente sempre vai fazer um ritmo lento para cada acorde em laranja da cifra já os acordes em azul a gente vai tocar eles duas batidas para baixo conforme as setas ficando, por exemplo, esse começo da música Ré pronto foi eu preciso te falar te encontrar de qualquer jeito pra sentar e conversar depois andar de encontro ao vento então isso esse é o padrão da música sempre um ritmo lento para cada acorde em laranja e duas batidas para baixo nos acordes em azul antes de fazer a música toda deixa eu te mostrar a introdução dela que é isso aqui legal, né? e olha só a gente vai usar apenas as cordas 1 e 2 e a gente vai começar aqui na corda 2 segurando na casa 3 e dando um toque corda 1 casa 2 4 5 pra ficar isso aqui e de novo 3 2 4 5 e o bloco seguinte a gente vem pra corda 2 casa 2 então é 2 5 e 4 5 embaixo depois 1 4 na corda 2 e aqui na primeira corda 4 5 e ela solta que é o 0 pra ficar inteiro isso aqui pronto foi de novo e aí e aí vem o acorde com a letra da música eu vou fazer ela inteira então vou fazer desde esse solinho da introdução e aí sim a gente vai pra letra da música prepara aí e vem comigo bora lá ah e só um detalhe se você quiser baixar essa cifra eu coloquei ela em uma outra plataforma junto com outras centenas de músicas eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários dá uma olhada lá então bora tocar a música pronto foi eu preciso te falar te encontrar de qualquer jeito pra sentar e conversar depois de andar de encontro ao vento eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia eu preciso te tocar e outra vez se ver sorrindo e voltar num sonho lindo já não dá mais pra viver o sentimento sem sentido eu preciso descobrir a emoção de estar contigo ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo faz de conta que ainda é cedo tudo vai ficar por conta da emoção faz de conta que ainda é cedo faz de conta que ainda é cedo e deixar falar a voz do coração faz de conta que ainda é cedo tudo vai ficar por conta da emoção faz de conta que ainda é cedo faz de conta que ainda é cedo que deixa falar a voz do coração faz de conta que ainda é cedo 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 Obrigado.